Olá pra você, o programa Vida Saudável está no ar e hoje o nosso tema é altruísmo. Olha, essa palavra foi criada pelo filósofo francês Auguste Conte e caracteriza o comportamento em que as ações voluntárias de um indivíduo beneficiam outros, sem que haja necessariamente um interesse de retorno. É aquela velha frase, né? Fazer o bem sem olhar a quem. E num cenário moderno, num cenário contemporâneo, em que as ações, os interesses individuais se sobrepõem aos interesses coletivos, esse altruísmo, ele acaba sendo duvidado, né? E por que não? Às vezes até esquecido. Aí é que fica a questão. Você acha que fazer o bem faz bem? Acredita que fazer o bem faz bem? Faz bem. Muito bem. Porque faz bem pra alma, pro coração, enfim, pra tudo. Às vezes a gente sempre se sente um pouco melhor em dar do que receber. Às vezes a gente dá um presente e às vezes a gente sente aquela satisfação melhor do que receber. Faz bem, com certeza é. Muito bem, porque quem faz o bem planta o bem, quem faz o mal nada tem. O coração palpita. Você fica mais leve, fica mais alegre, fica mais feliz, né? Quando você faz o bem, você espera receber alguma coisa em troca? Não, quando eu faço, eu nunca espero receber algo de alguém. Faço de coração. Eu acho que a sensação de fazer o bem me traz algo bom. Então eu não espero nada do próximo. Eu espero em mim. Bom, e se todos concordam que fazer o bem faz bem, então qual é a dificuldade em perpetuar esse comportamento? E qual é o real significado do altruísmo em nossas vidas, hein? Bom, a nossa equipe conversou com atores sociais que estão transformando realidades comunitárias com gestos altruístas. As motivações, o sentimento e também se há ou não alguma recompensa nessas ações, é o que você vai descobrir no nosso programa de hoje. Ouvir essa dava está no ar e a gente volta logo depois do intervalo falando sobre altruísmo. E aí, galera? Vamos aproveitar o intervalo e partir para cima da Dengue? Quem está comigo? Um, dois, três, time! Proteger a sua casa da Dengue custa só um tempinho e pode livrar você e toda a vizinhança de um grande problema. Fique atento aos locais que podem acumular água e mantenha-os sempre limpos. E aí, já começou o segundo tempo? Ainda não, Cafu. Ó, dá tempo de fechar esse lixo que você esqueceu, hein? Não dê tempo para a Dengue. Ajudar o próximo sem receber nada em troca é essencialmente um comportamento altruísta. Sob o ponto de vista filosófico, o conceito indica que o homem, ele pode ser e é generoso naturalmente, sem intervenção cultural de uma crença ou de uma religião, por exemplo. Nesse primeiro bloco, você vai conhecer o professor Hugo Danca, uma inspiração para esse comportamento do qual estamos falando. É na Vila de Ponta Negra, nesse pequeno espaço, que Hugo Danca, de 31 anos, recebe os alunos. São crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos de idade, que diariamente vem a ONG, lutando para educar, para aprender não só golpes e técnicas, como também lições de disciplina e responsabilidade. Antes de fundar a ONG e ter um espaço próprio para o treinamento, Hugo dava aula de artes marciais em outras academias. E foi durante uma dessas aulas que ele percebeu que algo precisava mudar. O que passava na sua vida, o que passava pelo seu coração, o momento que você decidiu colocar em prática e fundar aqui esse espaço? Projeto mesmo, por causa de uma causa pessoal, problema familiar, há cerca de 5, 6 anos atrás, vai fazer 6 anos que o projeto fez. Eu tive um problema na família, meu irmão se envolveu com drogas e isso me motivou. Meu irmão era atleta também. Eu vi que o meu irmão que tinha toda a instrução, todo um conhecimento artes marciais, foi fraco ao ponto de conhecer. Imagina essa molecada que não tem oportunidade. Então eu cheguei para dar aula na academia, tinha 12 meninos treinando e 10 olhando sentados na beira do tatame. Então eu fui, procurei, olhei para o lado e disse, pô, podia estar cheio, podia ser o contrário, né? Ter esses 10 treinando comigo e 2 olhando. Então eu cheguei e resolvi abrir esse projeto no Conselho Comunitário aqui da Vila de Ponta Negra. Iniciei com esse projeto com 12 meninos, 2 pares de luva e um saco de pancada, né? E um sonho que era iniciar o projeto. Então, devido a isso aí, a causa foi crescendo, fui vendo, fui ganhando maior respeito na comunidade, amor mesmo pelo que eu vinha fazendo. E assim foi acontecendo, os frutos vêm nascendo aí devido a isso aí. 250 alunos estão integrados ao projeto, participando das aulas de boxe, jiu-jitsu e muay thai, gratuitamente no contraturno da escola. Hugo consegue manter o espaço aberto com a ajuda dos atletas profissionais e amadores que frequentam a academia. O comportamento altruísta do jovem também despertou um sentimento de colaboração e reconhecimento na comunidade. Qual é a sensação para você? Qual o sentimento que fica em você realizando um projeto como esse? Para ser bem sincero, isso é o que eu faço por amor, não faço por dinheiro. Eu faço realmente, eu tive uma vida bem melhor do que hoje eu tenho, mas não é o que, eu não sou hipócrita a dizer que dinheiro não move o mundo, né? Mas move, mas para mim eu faço por amor, faço porque realmente eu gosto, eu gosto de ver a evolução do ser humano, eu gosto de olhar meu próximo, ver ele crescer e direcionar ele para algum canto. Tive pessoas no meu caminho que me direcionou também, sei que tem muitos aqui e não tem isso, então o que eu posso fazer é tentar direcionar. Faço isso aqui com amor mesmo, não faço por querer dinheiro. Dinheiro é consequência do que eu faço, mas isso aqui que eu faço é por amor. O primeiro mandamento de Jesus diz é amar o teu próximo como a ti mesmo, então é o que eu faço, acho que é o primeiro mandamento de Jesus pedido. Segundo a psicóloga Jordana Selle, o altruísmo individual só é possível por meio de uma sociedade cooperativa. A experiência contemplativa por meio da reflexão pode ser um caminho prazeroso para a colaboração social. E nesse movimento existe algum exercício que a gente possa treinar esse altruísmo? Tem uma ginástica mental que a gente pode começar a fazer para nos ajudarmos a desenvolver a atitude altruísta. Primeiramente assim, eu acho que passa pela aceitação. Então quando a gente aceita, quando a gente reconhece que nós somos egoístas, que nós precisamos amadurecer em relação ao convívio social, a coletividade, que precisamos ter atitudes de mais cooperação do que de competitividade, é o primeiro passo. Porque se eu não reconheço, se eu não aceito, eu não tenho como me transformar. Segundo, eu acho que é no seu dia a dia, começando em casa, olhando para quem está ao seu lado, um companheiro, um filho, um amigo próximo, sair um pouco da preocupação com você e olhar um pouco para o outro. Ter essa preocupação empática, que é você tentar se colocar no lugar do outro. E assim, existe um, vamos dizer assim, entre aspas, um exercício que pode ser feito, que nos ajuda. Não é uma fórmula milagrosa que hoje você é egoísta, amanhã você vai ser altruísta. Porque, mas que seria assim, você pode, num momento do seu dia, se reservar um pouco, ouvir uma música tranquila, e você mentalizar as cenas onde você está ajudando alguém que está passando por alguma dificuldade. Muitas vezes ficamos imaginando que não temos tempo de fazer isso, mas muitas vezes somente ouvir, sem falar, sem opinar, sem criticar, sem julgar. Uma pessoa que se aproxima da gente pedindo ajuda, que traz um problema, que traz uma dificuldade, isso ajuda a gente a desenvolver a atitude altruísta. Você acha que a sociedade, de uma forma geral, ela reconhece esse trabalho? Não falo do educacional, mas assim, você tirar parte do seu tempo, para dedicar a um projeto de educação, de conscientização, que você realiza assim. Você acha que hoje, vendo nesse mundo capitalista, que as pessoas estão muito mais ligadas a dinheiro, há um reconhecimento, nesse sentido, da importância do trabalho que você faz? Sim, na comunidade, eu acho que muita gente já percebeu, devido à proporção de ver atletas da Vila de Ponta Negra representando o Rio Grande do Norte em si mesmo, agora a semana é retrasada, a gente participou do desafio, quatro vitórias que tivemos lá, e mostrando a força do Rio Grande do Norte e da Vila de Ponta Negra. Então, começaram a ter respeito através disso, mas eu acho que eu queria também fazer um desabafo, acho que mais pessoas tiveram essa atitude, em vez de apontar o dedo, e tentar ajudar, não apontar o dedo. Eu acho que cada um que soubesse um pouquinho mais, e alguma coisa, e olhasse para o seu próximo e tentasse ajudar, eu acho que o mundo seria bem melhor, mais fácil, cada um falando o negócio, tirasse a bunda da cadeira e ajudasse. Dizem que o amor é contagioso. Sendo assim, o altruísmo deve ter esse mesmo poder epidêmico. E se isso for mesmo verdade, é possível estarmos bem próximos de uma mudança comportamental. Jordana, por que que então aquela máxima, né, que todo mundo gosta de falar, fazer o bem faz bem? Fazer o bem faz bem de várias maneiras, né. Primeiramente, assim, se a gente puder trazer um esclarecimento do ponto de vista da neurociência, né, os estudos mais recentes, de 2017, eles relatam que quando nós temos atitudes altruístas, que aí, assim, o altruísmo, ele é entendido como essa atitude de fazer uma atitude de amor ao próximo, né, desinteressada, sem segundas intenções, ou expectativa de reciprocidade, né. Então, pessoas que foram, participaram desses estudos, né, revelaram em termos de resposta cerebral, em nível de sistema nervoso central, no momento em que praticavam atitudes altruístas, né, ou assistiam cenas altruístas, que haviam a liberação de substâncias químicas, em nível cerebral, que estão relacionadas com o bem-estar, né, e tal qual como a gente se sente quando come um chocolate, né. Então, muitas vezes, esses relatos que nós ouvimos de ah, eu fiz algo por alguém hoje, eu me senti tão leve, eu me senti tão bem, não é só uma sensação psicológica, tem a ver também com uma reação neuroquímica, né, e consequentemente, quando eu me sinto bem, fisiologicamente, essa resposta, ela é, ela existe, ela é, o organismo, ela é, tem uma repercussão no organismo, isso fortalece o sistema imunológico, que são as nossas defesas, e o que nos ajuda a nos tornarmos mais fortes com relação ao desenvolvimento de doenças, de resfriados, né. Então, é, na verdade, a gente vê que quando eu faço o bem ao próximo, quando eu tenho atitude amorosa, de compaixão, né, uma preocupação verdadeira com o outro, eu faço o bem a mim mesma. Bom, e se você também quer participar dessa corrente altruísta, comandada pelo professor Hugo Danca, lá na Vila de Ponta Negra, entre em contato com ele, o número tá aqui, ó, só falar com ele, também dá a sua contribuição. No próximo bloco, tem mais vida saudável pra você sobre altruísmo. Até já! Fortes dores de cabeça, náuseas, vômitos, convulsões, e alterações na visão, fala e no andar, podem ser sintomas causados pelo câncer. Fique atento a estes sinais, e leve o seu filho ao pediatra imediatamente para uma consulta. Lembre-se, na cura do câncer infanto-juvenil, quanto mais cedo, melhor. Uma iniciativa da Casa do Balpaiva. E termina o primeiro tempo! E aí, galera! Vamos aproveitar o intervalo e partir pra cima da Dengue? Quem tá comigo? Um, dois, três, time! Proteger a sua casa da Dengue custa só um tempinho, e pode livrar você e toda a vizinhança de um grande problema. Fique atento aos locais que podem acumular água e mantenha-os sempre limpos. E aí, já começou o segundo tempo? Ainda não, Cafu. Ó, dá tempo de fechar esse lixo que você esqueceu, hein? Não dê tempo para a Dengue. Altruísmo. Olha, o conceito, claro, se opõe ao egoísmo. Isso significa solidariedade, amor ao próximo, compaixão. Enfim, o altruísmo, ele consegue transformar vidas. Muda a vida daquele que o pratica e melhore muito a vida daquele que o recebe. O altruísmo, ele também pode ser encarado como um sentimento de bondade genuína. Tereza é coordenadora do Instituto Golandim, em São Gonçalo do Amarante. É lá onde ela diariamente doa tempo, energia e amor. Como voluntária da instituição, ela não recebe benefícios financeiros. Mas o retorno, mesmo que seja desinteressado, é certo. Gratidão e muito carinho. Qual o tipo de sentimento, você tão próxima do seu irmão, e também, por realizar um trabalho que é voluntário aqui, qual o tipo de sentimento, de realização, que vocês sentem ao retirar o tempo de vocês, também o dinheiro, para financiar tudo isso aqui, o que vocês ganham em troca? Como é que é essa matemática? A matemática é o abraço deles, o carinho deles. Vê eles conseguirem ler. Você vê eles lendo uma frase, para você é maior. Acho que a palavra do momento, para quem ajuda, quem faz alguma coisa, é a gratidão. Está sendo muito usada essa palavra. Eu acho que várias vezes de momento é errado. Porque você ganhar um material não é gratidão, mas agora você oferecer o seu tempo, oferecer a sua vida. Você chegar e sair da sua casa, que é assim, eu moro em Nova Parnamirim, que para chegar aqui dura 45 minutos a uma hora. Num sábado à tarde, onde os seus amigos estão no churrasco, estão numa festa, estão em algum lugar, e você não ir para lugar nenhum e vir para cá para doar o seu carinho, a sua palavra, seu beijo, seu abraço, eu acho que isso é uma grande resposta. A minha cunhada, que vem todos os dias, então assim, não tem explicação. É maravilhoso você vir para cá. Você vê a evolução deles, você vê o carinho deles, você vê o abraço deles, não tem explicação, não tem palavras para misturar isso. Então, se há retorno, significa dizer que a ação não é altruísta? Jordana explica que a troca é natural e não desqualifica o gesto. Por isso, ações de solidariedade, generosidade e empatia estão alinhadas com o comportamento altruísta. Tem gente que não acredita que o altruísmo genuíno, digamos assim, ele existe. Uma vez que quando você faz, você de alguma forma está recebendo algo em troca. E aí a gente também compara muito com aquelas relações de filantropia que são mascaradas, digamos assim, falsas, em que a pessoa está fazendo o bem, mas assim, ou para se autopromover, para tirar alguma vantagem pessoal. Existe, como é que fica? Essas pessoas acabam se enganando realmente do que significa o altruísmo? No meu modo de ver, até onde eu conheço e entendo o altruísmo, não existe altruísmo recíproco. Nem podemos dizer altruísmo genuíno. Ou temos o altruísmo, ou temos o egoísmo. Então, tudo aquilo que eu faço pensando primeiramente em mim, está do lado do egoísmo. Então, eu estou dando cesta básica para uma comunidade para ter retorno sobre isso, vantagens pessoais. Eu estou aqui ouvindo alguém, mas porque essa pessoa tem status e eu quero me aproximar dela. Então, tudo isso está no campo do egoísmo. Ah, o carro do meu amigo furou o pneu, eu vou lá ajudar porque um dia ele vai fazer por mim. Está no egoísmo. O altruísmo é uma atitude de amor desinteressada, sem segundas intenções. O desejo de fazer o bem tem diversas motivações. Tereza sente isso como algo inato e, ao mesmo tempo, construído no seio familiar. Tereza, como é que veio a ideia de montar esse instituto, né, tão grande aqui no Golandim que o senhor Gonçalo Amara? A ideia veio do meu irmão, que ele é o sócio fundador do projeto do Educar Golandim. Porque ele queria educar as crianças. A gente descobriu que as crianças aqui não sabiam nem ler nem escrever. E estavam passando de sério no colégio público. Que você sabe que o colégio público não tem, não reprova, né? Ele vai passando de sério. Isso também é uma coisa que é chocante. E vai passando de sério. E aí, há muito tempo atrás, ele botou umas crianças no CAIC. E dessas crianças do CAIC, algumas a gente conseguiu levar para o bem e algumas a gente perdeu. Mas com isso, a gente resolveu criar isso aqui. E hoje são 24 crianças sendo atendidas todos os dias, de segunda a sexta, das 7 às 11 da manhã. Atitudes como o da família de Tereza surgem na contramão do cenário social que vivenciamos hoje, em que o egoísmo e a ambição predominam e fatalmente nos distanciam do propósito altruísta. É por isso que o Instituto Golandi representa a resistência. Outra pergunta que eu te fiz foi com relação a que tipo de ganhos ou de realização, né? Eu quero saber o seguinte, mesmo que você não consiga mensurar exatamente que ganhos são esses, eu quero que você faça um comparativo no sentido do seguinte, hoje a gente vê tanta corrupção, a gente vê o Brasil numa situação assim, tão delicada que ao mesmo tempo que parece que a ganância, né? Ela subiu a cabeça de todo mundo. Essa é a ambição. E aqui por outro lado, a ambição mais que vocês tenham num sentido mais subjetivo, né? Como que a gente consegue comparar isso? Se tem tantas pessoas que veem essa questão material como importante e ao mesmo tempo tem o outro lado da moeda, como tem você, como tem o Hugo que a gente entrevistou esses dias também. Queria que você tentasse pelo menos responder esse comparativo. Eu digo, a palavra certa que eu acho pra esse momento é o egoísmo. Sabia porque é assim. Tem gente que não consegue ver na própria frente, assim, na sua... O seu umbigo, a sua realidade, você não consegue ver. Eu sei o que é... Eu sei a realidade das pessoas que estão aqui. Então, assim, eu sei que por mais que os políticos não façam nada por eles, que a corrupção esteja gigante no Brasil, que pra gente é difícil. É difícil vir aqui pra poder fazer isso. É difícil tirar o dinheiro pra vir pra cá. Mas, assim, pra gente, isso é o maior prêmio, é o maior significado. Porque eu sei, eu sei que eu estou fazendo a minha parte. Se você não tá fazendo a sua, eu não posso fazer nada. Mas eu estou fazendo a minha parte. Eu sei que eu estou mudando alguém. Estou me mudando. Porque pra mim é muito mais diferente. A minha consciência hoje, a minha vida hoje, é muito diferente do que era antes. Como é que eu posso pensar? Você vem aqui e vê que crianças te abraçam, te agradecem. Tia, eu tô de óculos, eu estou enxergando. Como assim eu tô de óculos, eu tô enxergando? Você, na sua vida, você vai na loja, você compra o seu óculos, você enxerga. Mas crianças que nunca fizeram isso, fizeram nada, então, assim, eu faço a minha parte. A minha família faz a parte dela. Agora, boa parte dos meus amigos não fazem. Então, assim, eu sempre comparo essa situação. Então, assim, se cada um fizer um pouquinho, um pouquinho, a gente vai longe. Pois é, e hoje a gente tá vivendo uma sociedade, digamos assim, mais caótica, de pura competitividade, em que a intolerância, ela faz parte, não só, assim, do nosso meio social, mas tá, a classe política hoje, a intolerância se tomou de uma forma até impressionante. E, assim, a pergunta é, como encontrar, então, esse altruísmo? Como promover algum tipo de mudança? Então, a revolução do altruísmo, por onde começar? Tá. Então, a gente não começa a casa pelo telhado, né? A gente tem que começar do tijolo, da base, e de pouquinho em pouquinho. Então, assim, pra gente ter uma transformação, né, do estado social em que a gente se encontra, de competitividade, de desrespeito ao próximo, né, do interesse individual, pessoal, prevalecendo sobre o coletivo. isso leva um tempo, da mesma forma que nós tivemos toda uma contextualização histórica, social, e chegamos onde chegamos agora, pra que a gente alcance uma transformação, isso leva gerações e gerações pra chegarmos numa evolução, numa mudança na cultura. Mas é preciso começar por algum lugar. E, assim, pelo menos a orientação que eu daria, né, a forma como eu entendo, a gente pode começar dentro da nossa casa, praticando com os nossos filhos, com quem tá ao nosso lado, que muitas vezes não prestamos atenção, somos egoístas dentro, começamos dentro do nosso lar. Porque, ao buscarmos essa transformação nesse microcosmo, que é a família, que é o lar, a gente pode, e passando isso pros filhos, e eles levando isso pra vida com os amigos, na escola, na sociedade, nos aproximando de grupos que pensam parecido, no sentido positivo, né, e procurando praticar a atitude altruísta, seja em relação a uma instituição, seja em relação a um grupo de pessoas, né, no seu dia a dia, nas pequenas ações, parando um pouco de olhar e dizer assim, ah, não adianta nada o que eu vou fazer, mas se cada um fizer a sua parte, a gente vai ter um todo com um resultado diferente. Se você também quer contribuir aí com a ação praticada pela Helena e o pessoal lá do Instituto Golondim, liga pro número que tá aqui embaixo, entra em contato com ela e vai lá e faz sua parte, tá bom? O Vídeo Saudável vai mais pra um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente tá de volta. Fortes dores de cabeça, náuseas, vômitos, convulsões e alterações na visão, fala e no andar podem ser sintomas causados pelo câncer. Fique atento a estes sinais e leve o seu filho ao pediatra imediatamente para uma consulta. Lembre-se, na cura do câncer infantil juvenil, quanto mais cedo melhor. Uma iniciativa da Casa do Valpaiva. O altruísmo também é objeto de estudo da psicologia evolucionista. Daí, nesse contexto, o altruísmo, ele se alia melhor com o conceito de colaboração. Nossos ancestrais hominídeos, eles já possuíam essa característica da colaboração. Há milhares e milhares de anos, essa ação, ela tinha consequências diretas na nossa sobrevivência. Ou seja, aquele que colaborava, aquele que cooperava, ele pertencia ao grupo, portanto, ele era protegido e daí, conseguia prosperar. Os ancestrais que possuíam essa característica conseguiram evoluir. Não é à toa que esse é um comportamento que até hoje é identificado no Homo sapiens. O instinto de colaboração foi eficiente e importante para o evolucionismo. O que a gente pode perceber hoje de ganhos para o ser humano a partir do momento que essa característica, esse componente genético, ele prosperou, ele evoluiu e permanece com a gente? Vamos pensar nesse ambiente ancestral. Para ficar mais fácil de não imaginar esse ambiente ancestral, vamos pensar na sociedade de caçadores e coletores que é a sociedade provavelmente mais próxima de como foi a nossa evolução. Então, se eu estou nesse ambiente e eu coopero, provavelmente as pessoas vão cooperar comigo também. Se eu estou num ambiente que eu sou, eu ultrapassei, eu não ajudo, eu finjo que eu estou vendo as pessoas estão lá trabalhando, eu fico no meio sem fazer muita ajuda, chega uma hora que essas pessoas podem me excluir. Naquele momento, sair de um grupo, naquele momento ou em todos os grupos, porque nós humanos somos seres sociais, se sair de um grupo é você não pertencer a nada, é muito difícil que você sobreviva sem o grupo. Então, é um benefício você se manter num grupo, cooperando, do que você sair deste grupo e trabalhar sozinho. Isso, se a gente quiser trazer para a sociedade moderna, também vai ser verdade. Se você está num ambiente, se você convive com pessoas que cooperam com você e você coopera com a pessoa, tudo fica muito mais fácil. Diferente dos conceitos da psicologia clínica e da filosofia, o altruísmo no viés evolucionista tem um sentido de sobrevivência, colaborar para pertencer a um grupo. Neste caso, o indivíduo espera, sim, um retorno à boa ação praticada. Professora, do ponto de vista da psicologia evolucionista, qual o significado desse altruísmo? Há uma diferenciação nesse conceito que as outras abordagens da psicologia fazem? Então, acho que a diferença não é mínima. Por exemplo, eu vou definir o altruísmo seria aquele comportamento de você se sacrificar em função de outra pessoa, para ajudar outra pessoa. Quando a gente vai pensar nas questões de custos e benefícios, e a gente vai observando o comportamento com mais detalhe, a gente observa que, na verdade, você não faz esse sacrifício sem você ter um benefício. Você não só faz algo custoso, você tem que fazer algo que também seja benéfico para você. Você pode não observar no primeiro momento. Então, como nas relações humanas são relações repetidas, digamos que eu faça alguma coisa que seja muito cara para mim, muito custosa para mim, em relação a você, ele ajuda de alguma forma que eu tenha algum sacrifício. É um altruísmo, sim, mas a gente não chama de altruísmo puro, porque lá na frente, se eu volto a encontrar você, é possível que você me dê esse retorno, você me ajude de volta. Nas relações, quando a gente conhece a pessoa, isso vai ser comum, mas você pode dizer, ah, que eu trago em troca. Não sei, o sorriso da pessoa, o meu nome, sair no jornal, por exemplo, dizendo, olha, a Nusca ajudou na causa, ou eu ponho no Facebook, ultimamente, essas redes sociais também podem cooperar para isso, então, isso me dá um bem-estar, isso me dá uma sensação de prazer, e tem um retorno, sim. Então, não existe aquele altruísmo puro no sentido de que eu me sacrifico e acabo com minha individualidade, e acabo com o meu prazer, qualquer coisa que eu possa ter em troca. Na verdade, se a gente observa as relações, isso vai acontecer, seja diretamente, nesse caso, eu lhe ajudo e você me ajuda, eu coço as suas costas, você coço as minhas, ou aquele caso que eu posso fazer uma doação, anonimamente, mas algum retorno eu estou a ter, ou de reconhecimento, que a gente vai chamar de reputação, ou de sensação de prazer, por exemplo. Entretanto, por mais que esse comportamento pareça inato à raça humana, Anuska diz que não há como separar o biológico do social, e o instinto colaborativo é uma consequência desses dois fatores. Esse é um comportamento, essa característica, ela é natural, ela é inata ao ser humano, ou ela foi aprendida, ela foi construída culturalmente, socialmente? Quando a gente pensa do ponto de vista evolucionista, é muito complicado dizer que algo é inato ou algo é aprendido. Porque tudo isso é da interação entre o indivíduo, sua genética, sua biologia, e o ambiente. Então, isso vai depender de como foram feitas essas interações. Então, eu não posso dizer que eu sou totalmente egoísta ou totalmente cooperativa. Isso vai depender das relações que eu estou estabelecendo, do ambiente em que eu estou. Por exemplo, se eu estou em um ambiente que tem pouco recurso, eu vou ser mais egoísta. Se eu estou em um ambiente que eu tenho muito recurso, eu vou ser mais cooperativa, por exemplo. Então, quando a gente pensa do ponto de vista evolucionista, é interessante a gente lembrar do ambiente ancestral, o ambiente em que surgiram os humanos antes ainda desse, da modernidade, por exemplo. Então, se eu penso em uma sociedade de caçadores e coletores, eu tenho um ambiente que eu não vou ter todo dia um supermercado para eu comprar carne, para eu comprar pão, para eu comprar o que eu quiser. Então, eu tenho um ambiente que eu dependo do meio ambiente. Então, se eu estou em um ambiente rico de frutas, de animais para caçar, eu vou ser mais cooperativa, porque eu tenho para todo mundo, mas em um ambiente que eu não tenha. Comida suficiente, água suficiente, eu vou reter o meu. Então, eu vou ser mais egoísta e eu vou cooperar com as pessoas mais próximas, com os meus parentes, por exemplo, e depois com os meus amigos mais queridos e, por fim, os outros que eu não ligo. Se os genes do altruísmo sobreviveram há milhares de gerações, são eles os responsáveis pela sensação singular experimentada por aqueles que praticam o bem. Um sentimento que merece ser partilhado entre todos nós. Olha, o Víria Saudável não terminou ainda não, viu? Agora você acompanha a estreia do nosso quadro Psicologando. Hoje nós vamos falar sobre o suicídio infanto-juvenil, assunto tão comentado nos últimos tempos pelas mídias sociais devido à divulgação do jogo virtual A Baleia Azul e da série da Netflix 13 Reasons Why. É fato a facilidade de propagação de mensagens seja de natureza positiva ou negativa nos dias de hoje. Mas o que nos chama a atenção é a alta receptividade que mensagens de natureza negativa têm encontrado nos jovens, nos adolescentes de um modo geral. O suicídio é um problema de saúde pública. A Organização Mundial da Saúde considera o suicídio uma epidemia social. Os dados são alarmantes. No mundo 800 pessoas se matam anualmente. A cada 40 segundos uma pessoa comete o ato contra a própria vida. Quando a gente pensa sobre o Brasil como está isso no Brasil a gente tem se questionado pois o número de suicídio entre jovens aumentou 40% nos últimos anos. E é sobre isso que as autoridades precisam discutir e a sociedade precisa despertar. Muitos pais devem estar se questionando nesse momento sobre o que devem fazer ou como devem fazer ou como devem agir. E aí a minha sugestão é que esses pais convoquem esses filhos para perto de si. Observem o comportamento deles. percebam se não houve nenhuma mudança significativa nos últimos tempos. Aproveitem essa repercussão da série da Netflix do jogo da baleia azul e discutam sobre esses assuntos com seus filhos. Procurem ouvir o que eles pensam sobre isso. Esse é um bom caminho. O diálogo é sempre o bom caminho. Pois uma das grandes causas do suicídio uma das possíveis é a angústia é a dificuldade de falar sobre o que se sente. e na hora que você tem espaço principalmente com a família você tem uma possibilidade de ressignificação desse sofrimento. Diferente do que muitos pensam não há uma causa única para o suicídio. Ele é multifatorial. É uma junção de fatores são fatores isolados que quando combinados podem causar uma mistura perigosa levando o sujeito a cometer o ato de tirar sua própria vida. E para isso eu costumo usar a metáfora da rachadura para que a gente possa entender simbolizar como isso se dá. Uma rachadura quando ela surge em uma parede ela surge bem pequenininha e aí se nada for feito se não houver nenhum reparo ela vai crescendo 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 até se tornar um problema estrutural para toda a casa ou prédio na verdade. É importante que os pais a escola e a sociedade de um modo geral olhem para seus jovens com mais empatia pois muitos desses sintomas de que algo não vai bem são apresentados desde a infância. sintomas como a insegurança a baixa autoestima a dificuldade de socialização a agressividade algumas vezes e um dos sintomas importantes que tem chamado muita atenção é a automutilação. Alguns jovens costumam se automutilar e aí mudam a sua forma de vestir mesmo no verão fazem questão de andar de camisa de manga comprida de moletom então observem observem seus filhos observem seus alunos e dialogue dialogar é o caminho. Alguns questionamentos têm surgido e são importantes esclarecer sobre se a série da Netflix ou se o jogo da baleia azul se eles estimulam se eles levam o jovem a cometer o suicídio. A questão não é essa na verdade são duas coisas distintas o jogo da baleia azul é um jogo autodestrutivo então se seu filho joga a baleia azul se você descobre que seu filho joga a baleia azul é porque algo não vai bem com ele algo está errado então é preciso procurar ajuda ajuda de um profissional conversar com a escola para que a escola também possa colaborar nesse processo e estar sempre perto e disposto a ouvir o que seu filho tem a dizer. No caso da série da Netflix ele é um pouco diferente a série ela traz o debate sobre o suicídio e isso também é muito importante pois é preciso falar sobre isso está na hora de fugir desse tabu mas se ela estimula um jovem a cometer o suicídio depende estimularia no caso de um jovem com estrutura psicótica com tendências já ao suicídio mas aí é aquilo que eu volto a falar vários outros comportamentos e sintomas com certeza foram demonstrados por esse jovem ao longo da vida dele de que algo não ia bem então sempre a saída é olhe para o seu filho olhe para o seu aluno olhe para para o indivíduo que está ali perto de você observe as suas queixas observe o que ele tem a dizer sobre os seus sentimentos dê abertura para isso os pais devem conversar dialogar sobre os filhos se ele está assistindo a série da Netflix é conversar sobre o suicídio abertamente perguntar o que é que o filho pensa sobre o suicídio o pai colocar a questão do suicídio para o filho e aí nesse diálogo é possível você conhecer o que seu filho sente e entender se é necessário procurar uma ajuda profissional ou não a gente vai ficando por aqui espero ter contribuído de alguma forma para esclarecer algumas dúvidas e questionamentos de vocês sobre esse assunto para mais informações ou para sugerir novos temas só escreve para a gente no psicologandocomvocê arroba gmail.com até mais agora sim o Vida Saudável de hoje vai ficando por aqui não esquece de nos acompanhar lá nas redes sociais é o arroba Vida Saudável TVAL lá a gente também aproveita para postar os links das matérias que já foram lá e aí você tem a oportunidade de revê-las tá bom até a próxima semana tchau Tchau